Vamos trazer a previsão do tempo nesse momento, como é que fica o tempo para essa terça-feira. A meteorologia prevê tempo estável para esta terça-feira em todo o Mato Grosso do Sul. Sem previsão de chuva, a umidade relativa do ar se aproxima dos 20% e a temperatura pode alcançar os 32 graus. Os termômetros marcam nesta manhã, marcaram nesta manhã friozinho de 13 graus em 7 quedas, 14 graus em Dourados, Amambá e Iguatemi, 15 graus em Aralmoreira, Itaquiraí, Paranhos e Mundo Novo, 16 graus em Ponta Porã e Antônio João. Aquilo que a gente vem comentado sempre, essa oscilação no tempo ali, amanhece mais fresquinho, depois dá uma melhorada e aí no final do dia volta a ficar mais fresco, Valter. É, Nilson, essa é a temperatura típica, a estação do outono é basicamente isso. A gente só informa com uma certa antecedência que a partir de domingo o tempo muda, no domingo a temperatura máxima e a mínima vai ficar entre 13, 14 e 26 de máxima, mas na segunda-feira a máxima não passará dos 18 e a mínima chegará aos 12 graus com chuva. Então há previsão de chuva pelo menos por agora, domingo, segunda e terça. E não esqueça que está escrito aqui, previsão do tempo. A gente não diz as coisas falando vai acontecer, não. Está prevista essa alteração de tempo a partir de domingo. Mas nada que a gente já não conheça, Nilson.